E a gente agora volta a falar sobre o novo marco de garantias que o governo federal lançou hoje, que você viu aqui na abertura do Visão CNN. O objetivo desse projeto é reduzir taxas de juros cobradas atualmente em financiamentos e traz novos marcos legais para melhorar as operações de crédito. A gente chamou para falar sobre isso o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Muito boa tarde, secretário. A gente já deu a notícia, agora eu gostaria que o senhor explicasse a importância, o que o governo pretende trazendo esse conjunto de medidas. Obrigado, CNN. É muito importante para nós ter essa conversa direta com todos os brasileiros. Olha só, o novo marco de garantias, de maneira direta, é mais crédito e menos juros para o trabalhador e para o empreendedor. O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um verdadeiro mercado de garantias abertas. É o Open Garantia. Do mesmo jeito que o Open Banking fez uma revolução, agora é a vez do Open Garantia. Deixa eu dar um exemplo. Pega uma pessoa que vai comprar um imóvel de 100 mil reais. Ela pegou 10 mil emprestado e comprou o imóvel de 100 mil. O imóvel inteiro fica em garantia do banco. Pô, está errado isso. A garantia do banco tem que ser os 10 mil. O resto é do empreendedor, é do trabalhador. Então, quando você permite que você use toda a sua garantia, a taxa de juros dos empréstimos caem. Quando você melhora a eficiência alocativa das garantias, isso naturalmente melhora o crédito, diminui os juros e ajuda na retomada econômica, que é fundamental para nós. Deixa eu só dar um exemplo. Um trabalhador que foi pegar um dinheiro no banco hoje. Se ele não tem garantias, ele vai pagar entre 4,5% e 5% de juros ao mês. Se ele tem o saque aniversário do FGTS, que já é uma garantia, a taxa de juros cai para 1,1% ao mês. Olha só. Sem garantias, 4,5% ao mês. Com garantias, 1,1% ao mês. Esse é o efeito de você melhorar a qualidade das garantias e o acesso ao crédito para o trabalhador e para o empreendedor. Porque o empreendedor vai poder pegar dinheiro mais barato agora também e investir mais, gerar mais emprego e mais renda. A Priscila Yasbeck, nossa analista de economia, também tem uma pergunta, secretário. Secretário, obrigada pela entrevista. Um ponto que está despertando muita dúvida é em relação à retomada desses bens dados como garantia. Então, tem uma previsão, por exemplo, para execução extrajudicial do crédito garantido por hipoteca. Ou seja, em vez desse imóvel ser retomado via judicial, via justiça, ele seria retomado extrajudicialmente. Eu queria entender como que funcionam essas regras para a retomada desses bens dados em garantia hoje e o que muda com o marco das garantias. Obrigado. É importante deixar claro que nós não estamos mudando marcos legais no que se refere à garantia do consumidor. O que nós estamos fazendo é aumentando o conjunto de opções que as pessoas têm acesso. Então, esse mercado é um mercado totalmente voluntário. As pessoas escolhem participar dele ou não. Se ela quiser continuar usando as regras atuais de mercado de hipotecas, como você citou, não há o menor problema. Então, essa é a beleza da medida. É uma medida que é voluntária. Apenas aquelas pessoas que acreditam que poderiam pegar uns juros mais baixos vão participar desse mercado. E quem é que tem acesso a juros mais baixos? É quem tem garantias. Então, sendo bem direto, essa medida é uma tremenda vantagem para o consumidor brasileiro. O que acontece hoje é que a garantia inteira fica com os bancos. Então, o banco é que está feliz. Você pega 10 mil emprestado, o teu bem de 100 mil fica em garantia para o banco. Então, o que nós estamos fazendo hoje é devolver a garantia ao dono da garantia, ao trabalhador. Então, é nesse sentido que está funcionando o novo marco de garantias. Secretário, desculpa, só para complementar essa questão. É porque existe uma dúvida de como seria essa retomada. Então, é interessante essa possibilidade de a pessoa física, a empresa, poder usar mais bens, mais ativos como garantia para ter mais acesso ao crédito, ter acesso a juros menores. Fica um risco menor do ponto de vista também da instituição financeira. Mas só para a gente esclarecer para quem está assistindo. Como que seria feita essa retomada? Qual que é o risco que a pessoa se envolve ao colocar o bem dela como garantia? Porque hoje a gente já tem operações de crédito com garantia do imóvel, por exemplo. E o banco, se a pessoa ficar inadimplente, o banco pode retomar esse imóvel. Eu queria entender se fica com o marco das garantias, se fica mais fácil para essas instituições retomarem ou executarem essas garantias. Não, não. Olha só. A pessoa, ela é livre para escolher a modalidade que ela quer. É isso que é importante deixar claro. Agora, vamos supor que você optou, é uma escolha sua, fazer negócio com uma instituição gestora de garantias. A instituição gestora de garantias, elas vão competir no mercado. Não é só uma. Vão ter várias instituições gestoras de garantias. Cada uma delas vão ter um conjunto de regras. O trabalhador, o consumidor, o investidor, ele vai escolher aquela que melhor se adequa a ele. Então, é isso que nós estamos dando. Nós estamos aumentando o rol de opções do mercado e preservando toda a segurança necessária para o trabalhador e investidor brasileiro. Então, dependendo da instituição, a regra definida ali no contrato não vai ter um padrão, é isso? Para quem for para a IGG. É importante deixar claro que nós não estamos mexendo com as regras antigas. A gente tem também a Basília Rodrigues, que quer fazer uma pergunta. Oi, secretário. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela entrevista. Acho que por essas rápidas palavras que o senhor já dispensou aqui conosco durante a entrevista, dá para se dizer que o senhor é um dos melhores quadros da equipe econômica. O senhor é acessível, o senhor tem uma linguagem fácil, o senhor entusiasmado, engajado quando fala das suas ideias. Mas, normalmente, quando o governo tenta explicar por que um projeto não dá certo, ele diz que o problema é a comunicação. Faltou comunicação para a proposta passar e ter sucesso. É isso mesmo? Como, por exemplo, sobre a PEC dos precatórios. O que está faltando, do ponto de vista econômico, até de comunicação, para esse texto emplacar? Bom, primeiro, quero dizer obrigado pelas palavras. Quero dizer que eu sigo a Basília. Estou quase tomando limão espremido de manhã também, viu? Igual você coloca no Twitter. Olha só. Sobre a PEC dos precatórios. Vai ser removido. Veja, sendo muito honesto aqui com a CNN, nós tivemos momentos muito difíceis aqui nesse governo, nesses últimos dois anos de pandemia. O momento atual, ele é um momento delicado, mas que nós estamos... Todo mundo sabe que vai ter uma solução. Em parceria com o Congresso Nacional, nós iremos aprovar uma PEC de precatórios que garanta o Auxílio Brasil, mantém a consolidação fiscal e dê toda a segurança jurídica para os detentores de precatórios. Dentro deste framework maior, nós trabalharemos no consenso democrático possível. Essa é a beleza de uma democracia. onde é que se realizam os grandes debates? No Congresso. Então, veja, honestamente, eu estou muito seguro sobre a aprovação da PEC dos precatórios em parceria com o Congresso Nacional. Aprovou a PEC dos precatórios, o ruído do mercado vai cair muito. Hoje está com muito ruído. Mas, assim, a hora que passar, as pessoas vão olhar assim. Esse governo vai terminar quatro anos de governo gastando menos em proporção do PIB do que quando assumiu. É a primeira vez que isso acontece. As pessoas vão pegar dados do FMI de 1981 até hoje para mais de 100 países e vão ver que o ajuste fiscal que nós fizemos, reduzindo oito pontos percentuais da relação dívida PIB, está entre os ajustes fiscais mais duros que já foram feitos na história econômica recente. Então, esses números vão ficar claros. As pessoas parecem assim, querem julgar a política econômica recolhendo um ponto. Não é assim. A política econômica, ela tem trade-offs, ela tem escolhas, tem que fazer escolhas. E essas escolhas, elas têm efeitos que muitas vezes você não gostaria. Agora, é por isso que você julga a qualidade de uma política econômica pelo efeito líquido, pelo conjunto da obra. Não dá para você olhar num dia de chuva e falar poxa, ele foi mais lento hoje. Não. Nós estamos seguros. Vamos passar esse momento. Estou muito... Em duas... Olha, daqui duas, três semanas a gente volta aqui na CNN e conversa para ver se eu estava certo. Estou muito seguro disso. Secretário, só mais uma última pergunta. Voltando ao marco das garantias, só para a gente fechar então, houve outras tentativas de fazer com que os empréstimos fossem concedidos a pequenos e médios empresários que não conseguiram êxito. E os bancos continuaram dificultando muito o acesso dos pequenos empresários a esse dinheiro, embora a gente veja que o marco também tem a intenção de oferecer mais garantias ao banco. Agora, grosso modo, o que pode fazer realmente que o banco entre com mais força nesse crédito que a gente sabe que para o brasileiro era tão difícil obter, já que ele hoje, por exemplo, no caso de uma retomada de um imóvel de garantia ou de um bem de garantia, ele não vai ter mais acesso ao imóvel inteiro e sim a uma fração desse imóvel. O que pode convencer dessa vez os bancos então a liberar o dinheiro como crédito para os pequenos? Opa, essa é a pergunta que nos motivou aqui. Dessa vez é o seguinte, se os bancos não entraram, outros entram. É essa a beleza da IGG. A instituição gestora de garantias pode ser uma FITEC. Nós estamos falando aqui do exemplo mais simples que é mais fácil para a grande população que é a questão do imóvel. Mas você pode, inclusive, ter instituições gestoras de garantias usando o celular como garantia. Então a pessoa chega na IGG e a IGG fala assim, esse celular vale 500 reais. Ela consegue com isso pegar um empréstimo com uma taxa de juros mais baixa. Então o mercado ele vai criar nichos. Nós vamos ter várias IGGs competindo por nichos. vai ter o nicho imobiliário, o nicho do microempreendedor, o nicho dos pequenos negócios. Então, por exemplo, vai ter um nicho de IGGs para emprestar para pessoas de baixa renda. É o sonho do microcrédito se tornando realidade. O que nos motiva a isso? É que agora nós não dependemos só dos bancos. Se os bancos não quiserem entrar, as IGGs entram e vão fazer o serviço. Obrigado. Ah, entendi. Muito obrigada, então, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxidas, esteve aqui conversando com a gente então sobre o marco das garantias. Muito boa tarde, secretário. Obrigada. Obrigado.